Seja livre. Você se sente livre no espaço geográfico, mas no espaço mental está totalmente preso. A sua mente tem gerado muitos cáceres, prisões, lhe impossibilitando de ser você e incapacitando-o de desenvolver seus talentos. Acorde para essa realidade. Perceba quantos medos apareceram na sua história. Medos, fobias, inseguranças, expectativas frustradas e tantos outros que têm engessado, paralisado você. Você precisa urgentemente se livrar dessas amarras, dessas traves. As ferramentas para isso já existem em você. Nenhum problema é maior que você. Por não saber disso é que quando qualquer coisa te acontece, preso aos sentimentos, pensamentos negativos, vê naquele pequeno acontecimento um monstro muito maior que você. Comece a ver o outro lado da moeda. Lembre-se que filho de elefante é elefantinho e filho de Deus é deusinho. Em você se esconde uma força de um Deus que para você é desconhecida. É aquela força que o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Basta você aprender a acessar essa fortaleza, essa força para se libertar de tantas amarras, ilusões, mágoas, ressentimentos, ódio e vícios. Só o querer não basta. Tem que ter determinação, disposição, ousadia. O que está esperando? Comece agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto